No final do mês de janeiro de 2012, e com o anúncio da saída do Armas, ocorreu nas redes sociais um pedido para que toda a gente se concentrasse aqui, que os madrinhos vencem aqui em semana de estar, contra a saída do Armas. No segmento dessa solicitação, o PND fez uma iniciativa a pedir a todos os cidadãos e a todos os esforços políticos para estarem aqui presentes e se manifestarem contra a expulsão do Armas promovida pelo Grupo Sousa e pelo Governo do Jardim, Governo do PSD. Nessa altura, apareceram aqui, não chegaram 100 pessoas. Não chegaram 100 pessoas. Estavam os motardes, tenho reconhecido que o Bloco de Esquerda também participou, o PTP, e apareceu a bandeira do PAN, por isso penso que também o PAN participou. Agora, onde é que estava o doutor Miguel Albuquerque, que diz que era o grande opossetor ao regime, e que era contra as políticas do doutor Alberto São Jardim, e que agora diz que era liberalizar a linha e que era trazer o Armas à madeira? Onde é que estava o doutor Miguel Albuquerque? Onde é que estava o senhor Vítor Freitas? Onde é que estava o Partido Socialista do senhor Vítor Freitas no dia que o Armas foi embora? Onde é que estava o CDS do senhor João Rodrigues, que agora, de uma forma hipócrita, vai para Canárias negociar com armas para vir para a madeira? Mas no dia que era para estar aqui a se manifestar, não estava. Estava, se calhar, a negociar com o PSD, aquelas negociatas que fazem com os grandes grupos económicos e com o Grupo Sousa e com o oligarquia que suporta ao regime. Também o pergunto, onde é que estavam aqueles cidadãos que agora fazem parte destes novos partidos e que também dizem que o Armas tem que voltar e que foi uma vergonha o que se passou com o Armas? Onde é que eles estavam? E nós, o PND, temos que denunciar, temos que relembrar essas pessoas e matracar na cabeça dessas pessoas que os assuntos de defesa do povo não se faz de uma forma de magosca na televisão ou na euforia eleitoral. A atividade política faz-se durante este tempo todo. E o que aconteceu, infelizmente, é que agora os oportunistas todos saem, toda a gente diz que é herói, toda a gente diz que o Armas deve regressar, o que é certo é que na altura que se devia defender o povo madrinense contra a opressão económica que nos faz o Grupo Sousa, é que nós sentimos no supermercado todos os dias, apesar no nosso bolso, em que vemos, por exemplo, a maçã que chegava à Madeira a menos de um euro, agora temos a maçã a um euro e trinta, um euro e corinta, por conta do senhor Luís Miguel de Souza e do governo regional, que vai controlar a economia da região e que expulsaram o Armas da Madeira. E este facto revolta-nos, porque é na altura que as pessoas devem se manifestar e de mostrar, efetivamente, que defende os interesses do povo, nem se devem se esconder. E, de facto, temos a alimentar, vamos fazer todos os esforços para que haja uma linha que, de facto, liga a Madeira ao exterior e até defendemos que o ferro deve passar pelo Porto Santo, até para acabar com o monopólio do Grupo Sousa para o Porto Santo, como toda a gente sabe, também está a bloquear e a estrangular a economia do Porto Santo.